Perfeito, é exatamente isso, é a diligência, é sentir na pele aquilo que o seu cliente sentiria, e até aí entra muito o emocional também, o cara tem que estar muito bem preparado psicologicamente para administrar bilhões, porque um papel errado que ele entra, uma operação errada que ele entra, ele deixa na mesa de um dia para o outro, 2, 3, 5 milhões de reais, eu estou falando que o meu erro pode ser de 100 mil em minutos, pode, o do cara, uma aposta errada é 5, 10 milhões de um dia para o outro, isso é normal, é normal, o cara comprar e vender mil contratos de índice, ele faz todo dia, entendeu? E aí ele entra aí, compra mil contratos de índice, esse índice oscila 2 mil pontos, são 2 milhões de reais ali, isso acontece toda hora, o cara é normal ele ficar sempre exposto nisso, nessa variação que o mercado cada vez mais, cada vez mais perto dessa eleição, a gente está vendo mais volatilidade, mas a diferença entre, sei lá, o bom gestor para mim é justamente essa, é essa diligência maior, você sentir de fato as dores que o seu cliente sentiria como se o dinheiro fosse dele mesmo, e faz parte do que você falou, da carreira dele, do nome dele, só sobrevive nesse mercado ao longo do tempo, quem faz um nome forte, quem tem bases sólidas ali, né? E aí